oi mel aqui é o papai que tá falando viu esse vídeo aqui é pra minha filha ver lá no futuro quando minha filha estiver maior mais crescida e entendendo as coisas viu aqui é pra minha filha ver que você gostava demais da música do bita do rádio bita e do mundo bita quando era pequena olha aí ó tá vendo esse show aí ó essa é minha filha quando tava irritada a única coisa que consegui acalmar ou era uma música do do bita né é em particular da rádio do alabamba da rádio bita minha filha ou era a mamãe que acalmava minha filha e aprovar isso olha só tô aqui com a lá bamba ó a bomba não é só tô aqui ó ó a mamãe que é gostar dessa música aí viu ó ó acabou o choro desculpa aí papai pra ter feito que eu ia chorar viu a cara da mamãe tá aqui só mandando papai ver o que eu tô fazendo esse vídeo o papai deseja que minha filha mande sempre na luz no caminho da paz e na proteção de Deus tá papai e a mãe te ama tchau meu tchau 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 tchau